Gil já mandou Ai, 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 ai Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele Aonde for A recordação vai estar com ele Aonde for Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Simbora, Cosme! Ai, 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 ai! Que negócio, meu irmão Um prazer, uma honra Cantar com você do seu lado